Olha lá, olha lá, olha! Olha, olha, tá se trocendo! Olha está aqui, olha está aqui, filma! É a paca! Não, é a capivara! Filma aí, mais velho! Calma aí, tá filmando direto! Viado, moleque! Viado, cara! Viado! Calma aí! Vim pra perto, meu viado! Olha aqui está aqui, olha aqui está aqui! Olha aqui, olha aqui! Filma ela botando o bicho pra fora! E essa aí só tu pegou, mais velho! Filma direto aí! Olha aí, porque essa ninguém tem! Filma, filma bacana! Olha aí, olha aqui na imagem, olha! Moleque, essa ninguém tem essa imagem! Olha aqui, olha a imagem aí, olha! Moleque, essa imagem ninguém tem velho! Estou te falando, olha! Olha! Olha aqui, ficou bacana aqui! É doido! Essa imagem eu duvido que alguém tenha, barbudo! Ninguém tem uma imagem dessa! Só o mais velho! É o viado, olha velho! Viado, rapaz! Viado vermelho, moleque! Ele não quer vir ver o Josefa, ele não sabe o que está se passando! Rapaz, agora o pessoal vai indoidar lá! Não sei se vocês tiverem! Só tu tem essa imagem e bota lá na televisão, velhinho! Tu é doido! Olha como está se fechando, mas aí o tamanho! Olha agora o tamanho! Pois é, agora vamos mexer com ela lá de perto! Pega, moleque! Como é que pode o caralho? Olha aí, a imagem não pega! A câmera não pega toda, olha! Até porque o zoom da tua máquina é louco! Não, eu vou botar o zoom mais pra longe! Aí pegou, olha! Não, aproxima, mas está muito longe! Pois é, pô! Para enquadrar isso! Aí está bom! Aí tu enquadra, bacana! Não deixa muito longe, senão... Pois é, ela... Ela zangou tanto que...